Plutão é um planeta anão do Sistema Solar e o nono maior e décimo mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do Cinturão de Kuiper, uma região de corpos além da órbita de Netuno. Como outros membros do Cinturão de Kuiper, Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente um quinto da massa da Lua e um terço de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica que o leva de 30 a 49 unidades astronômicas do Sol. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Netuno. Atualmente Plutão está a 32,9 e 49 unidades astronômicas do Sol. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh e até 2006 foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. A partir de 1992, com a descoberta de vários outros objetos similares a ele no Sistema Solar Externo, sua classificação como um planeta começou a ser questionada, especialmente após a descoberta em 2005 de Ares, 27% mais massivo que Plutão. Em 2006 a União Astronômica Internacional criou uma definição formal do termo planeta, a qual fez Plutão deixar de ser planeta e ganhar a nova classificação de planeta anão, juntamente com Ares e Ceres. Há cientistas que afirmam que Plutão, assim como outros planetas anões e candidatos, deveriam ser classificados como planetas. Plutão tem cinco luas conhecidas, Caronte, a maior, com metade do diâmetro de Plutão, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Plutão e Caronte são às vezes considerados um planeta binário porque o baricentro de suas órbitas não se encontra em nenhum dos corpos, e sim no espaço livre entre eles. A União Astronômica Internacional ainda não criou uma definição formal para planetas anões binários, e Caronte é oficialmente classificado como satélite de Plutão. Em 14 de julho de 2015, a sonda espacial New Horizons se tornou a primeira a sobrevoar Plutão. Durante seu sobrevoo, a New Horizons fez medições e observações detalhadas de Plutão e suas luas. Órbita e rotação Plutão leva 248 anos para completar uma órbita. Desde que foi descoberto, Plutão ainda não completou uma volta ao redor do Sol. Isso ocorrerá somente em 2178. Suas características orbitais são bastante diferentes das duas planetas, que seguem uma órbita quase circular ao redor do Sol próximo a um plano horizontal chamado eclíptica. Em contraste, a órbita de Plutão é altamente inclinada em relação à eclíptica, mais de 17º e excêntrica. Devido a essa excentricidade, uma pequena parte da órbita de Plutão está mais próxima do Sol do que a de Netuno. A última vez que Plutão ficou mais próximo do Sol do que Netuno foi entre 7 de fevereiro de 1979 e 11 de fevereiro de 1999. Cálculos precisos indicam que a vez anterior que isso aconteceu durou apenas 14 anos, entre 11 de julho de 1735 e 15 de setembro de 1749, enquanto que de 30 de abril de 1483 a 23 de julho de 1503 também durou 20 anos. Apesar de esse padrão repetitivo sugerir uma órbita regular, a órbita de Plutão é, a longo prazo, caótica. Atualmente Plutão está a 32,32 unidades astronômicas do Sol. Relação com Netuno Apesar de a órbita de Plutão parecer cruzar a órbita de Netuno numa perspectiva de cima, as órbitas dos dois objetos estão alinhadas, e então eles não podem colidir ou nem mesmo se aproximar um do outro. Ao analisar as órbitas de Plutão e Netuno, pode-se observar que elas não se cruzam. Quando Plutão está mais perto do Sol do que Netuno, a sua órbita cruza a de Netuno, vista de cima, porém ela está 849 unidades astronômicas acima do caminho de Netuno, evitando uma colisão. Os nodos orbitais de Plutão, os pontos onde sua órbita atravessa a eclíptica, são separados dos de Netuno por mais de 21 graus. No entanto, apenas isso não é suficiente para proteger Plutão. Perturbações dos planetas, especialmente Netuno, poderiam alterar aspectos da órbita de Plutão ao longo de milhões de anos, e uma colisão seria possível. Um mecanismo mais significativo que evita Plutão e Netuno de colidirem é a ressonância orbital de 3 por 2 que há entre eles, ou seja, a cada três órbitas que Netuno faz ao redor do Sol, Plutão faz duas. Então, os dois objetos voltam às suas posições iniciais e o ciclo de 500 anos continua. Esse padrão se repete e a cada ciclo de 500 anos, durante o primeiro periélio de Plutão, ele está a 50 graus na frente de Netuno, enquanto no segundo está a 50 graus atrás de Netuno. A ressonância 3 por 2 entre Plutão e Netuno é estável, e é preservada por milhões de anos. Isso evita que uma órbita mude em relação à outra, o ciclo sempre repete-se do mesmo jeito, e os dois corpos nunca passam perto um do outro. Portanto, mesmo se a órbita de Plutão não fosse inclinada, ele e Netuno nunca se colidiriam. Atmosfera A atmosfera de Plutão consiste em uma fina camada de nitrogênio, metano e gases de monóxido de carbono, que são derivados dos gelos dessas substâncias na superfície. Sua pressão superficial varia de 6,5 a 24 bar. A órbita alongada de Plutão tem um grande efeito em sua atmosfera. Conforme Plutão se distância do Sol, a sua atmosfera congela gradualmente e cai na superfície, e quando ele se aproxima do Sol, a temperatura na sua sólida superfície aumenta, causando os gelos sublimarem para gás. Isso cria um efeito anti-estufa, a sublimação esfria a superfície de Plutão. Recentemente foi descoberto que a temperatura de Plutão é de cerca de menos 230 graus Celsius, 10 Kelvin mais fria do esperado. A presença de metano, que é um poderoso gás do efeito estufa, na atmosfera de Plutão cria uma inversão térmica, com temperaturas 36 Kelvin mais quente 10 km acima da superfície. A atmosfera inferior contém uma concentração maior de metano que a atmosfera superior. Satélites naturais Plutão possui cinco satélites naturais conhecidos, Caronte, descoberto em 1978 pelo astrônomo James Walter Christie, e outras quatro luas menores, Nix e Hydra, ambas descobertas em 2005, Cerbero, descoberto em 2011, e Estige, descoberto em julho de 2012. As luas de Plutão estão estranhamente perto de Plutão em comparação com outros sistemas. Luas poderiam potencialmente orbitar Plutão a mais de 53%, 69%, se retrógradas, do raio da esfera de Rio, a zona gravitacional estável da influência de Plutão. Psâmata, por exemplo, órbita Netuno a 40% do raio de Rio. No caso de Plutão, somente os 3% internos da zona são ocupados por satélites. De acordo com os descobridores, o sistema de Plutão aparenta ser altamente compacto e amplamente vazio, embora outros apontem a possibilidade de um sistema de anéis. Eclipses solares em Plutão Eclipses solares em Plutão são causados quando um de seus cinco satélites, Caronte, Nix, Hydra, Cerbero ou Estige, passa na frente do Sol, bloqueando sua luz. Um eclipse solar em Plutão pode ocorrer quando um dos nodos orbitais de seus satélites, o ponto da órbita onde ela cruza a eclíptica do planeta anão, está alinhado com a posição aparente do Sol visto de Plutão. Já que três de seus satélites orbitam no mesmo plano, o período em que um eclipse é possível é o mesmo para todos eles. Há apenas dois pontos na órbita de Plutão onde isso pode acontecer. Caronte tipicamente apresenta um diâmetro angular de entre 3 e 4 graus de arco visto da superfície de Plutão. O Sol aparece muito menor, apenas de 40 segundos de arco a 1 minuto de arco. Isso significa que durante eclipses solares por Caronte, uma grande proporção da superfície de Plutão pode experimentar um eclipse total. Devido ao fato de que o hemisfério de Plutão virado para Caronte é sempre o mesmo, só acontece eclipses no hemisfério virado para Caronte. Há incerteza sobre os diâmetros de Nix e Hidra, as duas luas menores de Plutão, e por causa disso, seus diâmetro aparentes, vistas de Plutão, também são incertos. No entanto, sabe-se que o diâmetro angular de Nix é de 3 a 9 minutos de arco, enquanto o de Hidra é de 2 a 7. Isso é maior que o diâmetro angular do Sol visto de Plutão, então eclipses solares totais podem acontecer com essas luas também. O último período onde eclipses solares aconteceram em Plutão foi entre fevereiro de 1985 e outubro de 1990. Visto da Terra, Caronte também transita Plutão em toda a órbita durante esse período. Medindo a variação no brilho durante esses eventos de trânsito, astrônomos foram capazes de medir o raio de Plutão e Caronte. Atualmente, telescópios como Hubble têm resolução alta o suficiente para medir o raio diretamente. O próximo período onde eclipses solares ocorrerão em Plutão vai começar em outubro de 2103, com pico em 2110, e vai terminar em janeiro de 2117. Durante esse período, eclipses solares vão ocorrer no mesmo ponto de Plutão em toda a órbita de Caronte. A duração máxima de um eclipse nesse período vai ser de cerca de 90 minutos. Plutino Em astronomia, um Plutino é um objeto transnetuniano em ressonância média de 2 por 3 com Netuno. A cada duas voltas em torno do Sol que um Plutino faz, Netuno faz 3. O nome refere-se apenas à ressonância orbital e não implica nenhuma característica física. Essa classificação foi inventada para descrever corpos menores que Plutão e que seguem uma órbita parecida. A classe inclui Plutão e suas luas. Plutinos formam a parte interna do cinturão de Kuipere e representam cerca de um quarto de seus objetos, sendo a maior classe dos transnetunianos ressonantes. Acredita-se que objetos que estão atualmente em ressonância orbital com Netuno inicialmente seguiam órbitas heliocêntricas independentes. Durante a migração de Netuno no início da história do Sistema Solar, o planeta dispersava os corpos que encontrava. Nesse processo, alguns dos corpos foram capturados em ressonância. A ressonância 3 por 2 é a mais forte e mais estável, por isso que ela contém o maior número de objetos. Os Plutinos possuem períodos orbitais de cerca de 247,3 anos, 1,5 vezes o de Netuno, variando no máximo por alguns anos apenas. Uma cratera incomum em Plutão O cientista planetário Dary Kruishan e um grupo de colaboradores têm investigado uma notável característica em Plutão denominada cratera Aquiladze. Sua existência suscita diversas indagações sobre os processos que ocorrem no interior de Plutão, resultando nessa paisagem peculiar. Esses pesquisadores recentemente publicaram um estudo que aborda essa região singular e propõe uma explicação para sua formação. De acordo com a equipe, Kruishan é um vulcão de gelo, conhecido como Super Creovulcão. O creovulcanismo é o fenômeno que envia material de lava composto por gelo para a superfície de Plutão. Esse processo já foi observado em várias luas de planetas gigantes no sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Similar ao vulcanismo terrestre, esse processo envolve a fusão de materiais do manto, que podem eventualmente emergir na superfície. Enquanto na Terra estamos acostumados a ver lavas rochosas, em Plutão, gelo e água desempenham o papel de lava, sob as condições apropriadas. Plutão oferece um ambiente propício para o creovulcanismo devido às suas condições singulares. Durante o sobrevoo da sonda New Horizons em 2015, várias características chamaram a atenção dos cientistas como potenciais locais de atividade creovulcânica. Uma dessas áreas é conhecida como Virgil Fossai. Virgil Fossai encontra-se adjacente à Sputnik Planitia, uma característica proeminente na superfície de Plutão, que tem a forma de um coração. A existência da cratera Aquiladze, no topo do lóbulo direito do coração, suscitou debates entre Cruichan e seus colegas sobre sua origem. Aquiladze tem uma dimensão aproximada de 44 quilômetros de diâmetro e está localizada na subregião denominada Ayabusa Terra. A equipe de pesquisadores a descreve como um supercreovulcão com uma caldeira ressurgente, que possui uma história de uma ou mais erupções, expelindo cerca de mil quilômetros de creolava, além de uma quantidade desconhecida de erupções menores. O estudo da equipe liderada por Cruichan explora diversas hipóteses, incluindo a possibilidade de a cratera Aquiladze ter se formado devido a um impacto antigo. Entretanto, a presença de gelo e a ausência de uma espessa camada de tolins, que é responsável pelas cores vermelhas e pela tonalidade azul na atmosfera do planeta, são pistas que favorecem a explicação do creovulcanismo, tanto na região de Aquiladze quanto na Virgil Fossai. Obrigado por assistir! E se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer!